Então é isso, mais uma vez eu tô aqui pra falar com vocês sobre enxaqueca, ao vivo aqui no Facebook, né, que é nessa câmera aqui, ao vivo aqui no Instagram. Boa noite, pessoal. Eu quero falar sobre a pergunta que eu mais recebo no mundo quando eu faço qualquer vídeo, qualquer coisa sobre alimentação, é o que eu mais recebo. Mas o que você come, Daniela, então, né? E esse é o assunto da live de hoje. Então, como sempre, pessoal, eu vou compartilhar essas diretrizes que eu tive no meu último tratamento, com o meu último médico, tudo que eu estudei sobre o assunto. Eu não sou nutre, eu não sou médica, então se você for lá no meu site, tem um link, vencendoenxaqueca.com.br, tem um link lá no menu das fontes, que tem todos os artigos que eu já li, todos os livros que eu já li, né, todos os embasamentos que os médicos deram lá, enfim, eu só tô aqui compartilhando com vocês. Esse é o meu intuito, tá legal? Então, quem tá aqui, já me manda um oi, escreve da onde é, de que cidade que você tá, eu adoro saber aonde eu tô chegando. Então, escreve aí pra mim, aproveita, depois que você escrever qual a cidade que você tá falando, compartilha essa live, né, pra outras pessoas conseguirem receber esse conteúdo, porque, assim, tá sendo muito bacana o retorno das pessoas, né, a última live que foi dos 5 piores alimentos, a gente tá quase em 9 mil visualizações. Muita gente assistindo, muito legal. E, então, é isso. Pra quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Daniela Miguel, sou coach de enxaqueca, e há um ano e meio que eu tenho essa profissão, que eu ajudo pessoas a mudarem seus hábitos pra vencerem a enxaqueca como eu venci. Eu venho ajudando centenas de pessoas, pessoas que assistem meus vídeos no YouTube, aqui no Instagram, que assistem as minhas lives, que estão fazendo, seguindo as minhas dicas, mas principalmente as pessoas que participaram do meu programa. O programa Vencendo a Enxaqueca, que é um programa que eu desenvolvi, porque, se você não sabe, eu sofri durante 23 anos de enxaqueca crônica. Ano passado eu lancei um livro exclusivo de enxaqueca e alimentação. Esse livro tem mais de 70 receitas, tá legal? Se você quiser mais informações do livro, mais informações do programa, é só correr lá no meu site, vencendoenxaqueca.com.br, porque é lá que tem as informações. É só lá que vende o livro e é só lá que tem informações sobre o programa, tá legal? Então é isso, vamos começar. Quem ainda não compartilhou, compartilha a live, né? Porque, gente, 30 milhões de pessoas com enxaqueca não é mole, não, no Brasil, tá? Então vamos lá. Alimentação para a enxaqueca. Daniela, o que que você come? Se você não come pão, se você não come granola, se você não come barrinha, se você não come pãozinho, se você não toma leitinho, você vive de luz, Daniela, né? É isso que as pessoas mais se queixam quando elas assistem os meus vídeos. Alimentação saudável é muito fácil de entender. Primeira coisa que você precisa saber se aquilo vai fazer bem pra você ou vai fazer mal pra você, é você entender como que o teu corpo funciona. Pra que que o teu corpo foi projetado? Vamos pensar assim, eu gosto de fazer essa analogia. Você tem um carro que funciona a gasolina, aí você coloca álcool nesse carro. O que que vai acontecer com esse carro? Ele vai engasgar, ele vai morrer, ele não vai ter performance, né? O nosso corpo é a mesma coisa. Ele é feito de natureza, então ele reconhece aquilo que é natural. Quando a gente dá pro nosso corpo um combustível errado, ou seja, um combustível que ele não consegue digerir, que ele não consegue desenvolver em cima daquilo, você tá dando um problema pro teu corpo resolver, né? Vamos fazer uma outra analogia, uma planta, né? Com terra boa, com água que você rega todos os dias, o que que vai acontecer com ela? Ela vai florescer, vai ser verde, vai ter flores, vai ser bonita, vai ser forte. Você coloca refrigerante na sua planta aí da sua casa? Então assim, que combustíveis que você tá dando pro seu corpo? É a mesma coisa, carnes, frutas, verduras, legumes, castanhas, ovos, queijos? Ou você tá mais pra refrigerante, pãozinho, lasanha congelada, nuggets, biscoito? Então o que que acontece? A industrialização, a indústria alimentícia, ela usa uma série de aditivos químicos pra colocar todos aqueles produtos na prateleira pra você poder comprar. Ah, então assim, ela coloca conservante pra conservar, pra aquele pão não estragar em 3 dias, aquele pão vai estragar em 15 dias, 20 dias, então ela põe conservante. Aí aquele suco perdeu o aroma, né? Porque quando você faz um suco de laranja, por exemplo, e você toma, tem aquele aroma de laranja, né? Aquele gosto de laranja. Dali uma hora, duas horas, já mudou o sabor. Então a indústria vai lá, faz o que? Coloca aromatizante, né? Aquele pãozinho fofinho que você faz, dali um dia, dois dias, ele perde a textura, né? Então o que que a indústria faz pra não perder a textura? Ela coloca espessante, estabilizante. Aí aquele produto perde a cor, né? Ele era laranja vivo, ele ficou um laranja meio morto, ela vai lá e coloca corante. Então, os aditivos químicos são combustíveis que o nosso corpo não reconhece, né? Não consegue digerir. Esse que é o ponto. E aí não consegue digerir qual é o mecanismo. Já falei isso várias vezes aqui em várias lives. Qual é o mecanismo que o corpo tem de te avisar de que você comeu alguma coisa ruim e que é pra nunca mais você comer aquilo? Não faça mais isso, viu? O que que é? É a dor. Então é a maneira que ele tem de avisar. Olha, esse negócio aqui eu não consigo digerir. Ele tenta, tenta, tenta e não consegue. Então, ele dispara a dor. Você que come todos esses pacotinhos, essas comidas empacotadas, cheias de aditivos químicos, pães, granolinhas e barrinhas e suquinhos e refrigerante e, enfim, bolachinhas e hambúrgueres prontos e lasanhas congeladas, né? Você que tá se entupindo disso, você está vivendo um estado de inflamação generalizada. E aí vai doer a cabeça, vai doer a artrite, a artrose, vai doer o estômago, vai doer o teu cotovelo, vai doer o teu joelho. Você vai inflamar. Então isso vai predispor o teu organismo a ter dor. Então comida empacotada, que não estraga, que dura seis meses na prateleira, que é transportada por caminhos longos, por países, né? Como que a indústria conseguiu isso? Aditivando, né? Colocando aditivos químicos pra manter as características originais daquele alimento. Certo? Então, a indústria faz você acreditar que isso é comida. Esse que é o ponto, né? Porque ela vende isso. Ela vive desse lucro. Aí, tá bom, Daniela, então o que você come? O que sobrou pra você comer? Bom, eu como todas as carnes. Todas as carnes, inclusive as carnes gordurosas. A carne de peixe, de frango, de porco, carne de vaca, todas elas. Se você tem medo de gordura, não tenha medo das gorduras do bem, da gordura animal, da gordura que vem da manteiga, da gordura que vem da banha de porco, da gordura que vem do azeite extra virgem, do óleo de coco, só. As gorduras que fazem mal são as outras gorduras, como eu já falei em alguns outros vídeos, mas eu quero fazer uma live exclusiva sobre gorduras. Então, você tem que ter medo de óleo de milho, de canola, de soja, isso sim. O que mais que eu como? Ovos, ovo de galinha, ovo de codorna, ovo de pata, qualquer ovo. Verduras, todas as verduras, todas as folhas, todas as verdes, né? Tudo que é verde, quanto mais escuro, quanto mais claro, não importa. Repolho roxo também, que é uma folha, todas as verduras, sem exceção, todos os legumes, todas as raízes, menos a mandioca, o aipim, como é chamado em algumas regiões, e a batata inglesa. Por quê? Porque a mandioca e a batata inglesa tem alto índice glicêmico. O resto dá pra comer, moderadamente. Todas as outras raízes, cenoura, mandioquinha, batata doce, batata inglesa e mandioca, não. Todas as frutas, sem exceção, mas sempre a fruta, não o suco da fruta. Tem vídeo meu aí falando do suco, vai pesquisar lá depois. Sempre a fruta. Eu como todos os queijos, desde que eles não tenham aditivos químicos, desde que eles não tenham conservantes. Aí tá a grande confusão com queijo. Ah, queijo dá enxaqueca, o que dá enxaqueca é o aditivo químico que tá no queijo. Porque tem um monte de queijo que não é queijo. Também vou fazer uma live a respeito disso. Mas é só olhar no rótulo. Um bom queijo tá escrito lá. Leite, sal e coalho ou fermento. Né? É isso que tá escrito num bom queijo. No máximo aí, um... É isso, né? Sal, leite e fermento ou coalho. Tá bom? Então, como todos os queijos, como iogurte, também, olhando o rótulo, né? Me atentando ao rótulo, porque tem iogurte e tem iogurte. Eu sempre faço o meu próprio iogurte. Kefir, kefir de água, à vontade. Né? Tem um vídeo também no canal do YouTube onde eu ensino a fazer o iogurte, ensino a fazer a coalhada que vocês estão sempre vendo aí nos meus posts. É... Pra temperar. O que que eu uso pra temperar? Nada artificial. Tudo natural. Manjericão, alecrim, orégano, tomilho, sálvia, ervas, de uma maneira geral, mas sempre pra temperar. Nunca pra fazer chá. Chá eu já vou falar um pouquinho daqui a pouquinho. É... todas as especiarias eu uso. As naturais, né? Como a cúrcuma ou a safrão da terra, páprica, todas as pimentas. Então, assim, a cúrcuma e a pimenta são muito anti-inflamatórias. Gengibre em pó é muito legal. Tudo isso vai na minha comida diariamente. É... Tô vendo aí que tem alguém que tá perguntando leite não é inflamatório? Leite pasteurizado, ultra-pasteurizado, é super-inflamatório. O problema é que leite é uma coisa e iogurte e queijo é outra. O processo de fermentação altera completamente a estrutura do leite. Então, leite é completamente diferente de iogurte porque a fermentação altera a estrutura daquele leite. Então, você deixa de ter algo que é inflamatório pra você ter algo que é anti-inflamatório. Queijo e iogurte é bom. Desinflamam. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Leite é uma coisa, queijo e iogurte são outras coisas completamente diferentes. Tá? Em relação aos grãos, eu como todos os grãos. Todos eles. Arroz integral, feijão, grão de bico, ervilha, aveia. Hoje eu sigo uma alimentação bem sem carboidrato, bem sem grãos. Mas em todo meu tratamento eu fiz uma dieta baseada em grãos também. Com uma diferença que eu já vou falar. castanhas e oleaginosas, noz e castanha do Pará, avelã, tudo isso também eu comi. O que eu vou falar a respeito disso? Grãos e castanhas e sementes precisam ficar de molho. Se não fica de molho, não como. Precisa fermentar os grãos pra você comer. Se você não fermentar, não vai ser legal. Vai dar dor de cabeça. Também tem um vídeo meu a respeito disso no canal do YouTube e aqui no Facebook publicado. a importância de deixar os grãos de molho antes de consumi-los. Tá? Os grãos tem toxinas, são indigestos, né? Então, a grande maioria das pessoas tem problemas com grãos. Não sabem, mas tem. Então, faça um feijão. Olha lá, assista meu vídeo sobre deixar de molho e aí vocês vão ver do que eu tô falando. Tá legal? o que que eu bebo? Daniela, o que que você bebe? Então, não bebe, não sobra nada, não pode tomar café, não pode tomar refrigerante, não pode tomar chá que tem cafeína, chá preto, chá mate, chá verde, né? Não pode tomar chimarrão. Gente, água. Água. Água com limão, água saborizada. Faz uma água com um pouquinho de hortelã, faz uma água com umas fatias de, sei lá, de casca de laranja, de casca de abacaxi, põe um pau de canela, você vai saborizando a água, né? E vai tomando. Uma bebida que eu bebi durante todo o meu tratamento, durante os quase cinco anos, o meu último tratamento, foi o chá de gengibre, né? Então, muito simples fazer um chá de gengibre, me ajuda, ajuda muito, é anti-inflamatório na hora da dor. Então, tem um vídeo também no YouTube ensinando a fazer chá de gengibre, tá? Pra quem, que eu tenho certeza que vai surgir a pergunta, né? Quero a receita, quero a receita. Então, pessoal, isso é comida. Você vai na feira, você encontra comida, você vai no açougue, você encontra comida. Se na tua cidade tem um açougue e tem uma feira, pronto, você vai conseguir comprar tudo isso que eu falei. Não tem muito segredo, né? O que as pessoas sempre acabam me perguntando se pode ou se não pode são produtos alimentícios. Produtos alimentícios não é comida de verdade, comida de verdade é isso que eu falei. Então a indústria criou uma série de produtos alimentícios. As bolachinhas, as granolinhas, os biscoitinhos, né? Os hambúrgueres, as lasanhas congeladas, o ketchup, a mostarda, enfim, tudo aquilo que tá na prateleira. O pão com glúten, o pão sem glúten, né? Tá tudo lá, prontinho pra você consumir e ficar doente. E eles tão ganhando rios de dinheiro com a nossa doença, né? Eu vou me incluir aqui porque eu fui doente também. A gente paga caro com a nossa saúde. A gente paga com dor, com inflamação, com alergia. Não é só dor de enxaqueca. Como eu falei, na articulação, no estômago, né? Então o meu objetivo aqui no canal, nos vídeos, em tudo que eu faço é começar a gerar pra vocês reflexão. Eu quero que vocês pensem a respeito disso. Né? Na verdade, eu quero que vocês comecem a mudar a mentalidade de vocês e começarem a entender a importância dessa conexão que vocês têm que ver, que vocês têm que ter com a comida. Né? É... Ah, Daniela! É muito radical isso. Eu sempre respondo da mesma maneira. Radical é ter dor. Radical é você ficar no quarto escuro tomando três, quatro, cinco comprimidos porque você tá com dor. Radical é você perder a festa de aniversário da tua avó de noventa anos, porque você tá com dor. Isso é radical. Então o que eu tô colocando aqui é uma mudança de mentalidade pra vocês. Percebam o que vocês estão comendo, percebam qual é o combustível que vocês estão colocando no corpo de vocês, na máquina de vocês. ah, então não pode comer nem um biscoitinho, nem um monte de chocolate, nem um brigadeirinho, nem um refrigerante, um leitinho com café. Pode! Você pode tudo. Você pode comer tudo isso que você quer. A diferença é que você precisa ter consciência de bancar a consequência. Só isso. Não, o que eu tô falando aqui é o caminho. Você tem o livre-arbítrio pra decidir se você vai comer ou não, se você quer ter dor ou não, se você quer melhorar ou não. Né? Só banca a consequência depois. Banca a caixa do Sumax, banca a caixa de Noramig, banca o UPS que você vai ficar lá vomitando, passando mal, tomando morfina e seja feliz. Né? Então, a gente pode tudo na vida, mas nem tudo convém. E a gente tem uma doença que tem uma predisposição genética. Né? Então, é esse o ponto. Né? Então, é isso. Eu tô vendo aqui algumas pessoas perguntando, batata doce. Gente, batata doce é raiz. Pode. O que não pode é batata inglesa. Numa festa não pode comer nada? Geralmente, numa festa não pode comer nada. E aí, ou eu vou já alimentada ou eu levo a minha marmitinha de comida. Não podemos comer a castanha de caju e a pipoca? A castanha de caju pode desde que fique de molho. Pipoca pode! Pipoca pode com bastante manteiga. Comi muita pipoca. Deixa eu ver se tem mais dúvida aqui que eu consigo ver rapidinho. Ah, muito legal. médicos dizem que o leite é inflamatório. Já expliquei do leite. Ah, é importante falar dos orgânicos. O ideal é que seja orgânico, tudo, inclusive as carnes. Mas esse é o mundo ideal. o mundo ideal e o mundo real. Existe, né, uma distância. Então, assim, tem gente que fala assim, ah, na minha cidade não tem nada orgânico, então, então eu vou naquela lanchonete lá de fast food. Não, não é assim. Se não tem orgânico, vai no supermercado, não tem nada de orgânico, compra tudo isso que eu falei sem ser orgânico. Paciência, uma hora vai chegar na tua cidade. Mas começa a buscar, começa a perguntar. começa a prestar atenção se realmente não tem uma feira de orgânicos na tua cidade. Se não tiver, não tem problema. Uma coisa é você ser faixa branca no judô, outra coisa é você ser faixa preta. Se você quiser comer tudo 100% orgânico, 100% ideal, você já vai estar querendo começar a tua vida pela faixa preta. Não dá certo isso. A gente nunca vai ter o mundo ideal. Então, eu também não tenho 100% das coisas orgânicas aqui no supermercado do lado da minha casa. Mas eu vou, compro tudo que tem orgânico, inclusive as carnes, tem algumas, já tem frango e já tem carne, não tem peixe ainda. Mas, às vezes não tem, às vezes acaba. Eu vou na carne normal, pronto, sem neura, gente, sem neura. Uma coisa é preferir, uma coisa é o ideal, outra coisa é o mundo real. Não tem, não tem tu, vai tu mesmo, mas se não tem alface orgânico, vai alface normal. Se não tem carne orgânica, vai carne normal. Não é que não tem alface, eu vou comer linguiça cheia de nitrito, nitrato e glutamato monossódico, entendeu? Ou então, eu vou passar na lanchonete. Esse que é o ponto. Tá legal? Entendido? Eu queria dar um outro recado final pra vocês aqui. Se vocês querem ficar sete dias comigo, eu tô montando um grupo fechado no Facebook que vai ter sete dias de duração. O grupo vai abrir, depois de sete dias ele vai fechar. Tá? São sete dias de duração. E nesse grupo eu vou compartilhar o passo a passo. Como eu me livrei definitivamente da enxaqueca através de cinco hábitos simples, mudança de hábitos alimentares, de sono, atividade física, equilíbrio hormonal e emocional. E como eu parei de tomar tanta medicação. Se você quiser participar desse grupo fechado, você precisa ir lá no meu site vencendoenxaqueca.com.br Primeiro banner que tiver lá na cara do site vai ter lá um campo pra você fazer o cadastro. Você vai deixar o seu e-mail lá. Deixando o seu e-mail lá você vai assistir um vídeo. que vai te explicar exatamente como vai funcionar esses sete dias comigo. Essa é a terceira semana vencendo a enxaqueca. Você vai poder interagir comigo, tirar dúvida. São sete dias que eu vou ficar nesse grupo com vocês. Vai ser muito legal. Eu lancei a inscrição pra esse grupo hoje. Tá? E vai ser bem bacana. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui porque é sempre bom responder. tem mais perguntinhas senão a gente já vai encerrando. É difícil eu conseguir enxergar as perguntas aqui. Deixa eu ver no Facebook se eu consigo. Também não consigo porque como eu tô fazendo transmissão por três lugares a conexão fica bem lenta que pra mim eu não consigo abrir as perguntas. Então é isso pessoal. Tá bom? Depois vocês sabem eu sempre pego um tempinho e vou respondendo aí as perguntas que vocês fizeram. Tá bom? Então mais uma vez eu agradeço a presença de vocês aqui. Me sigam no Instagram me sigam no canal do YouTube mas principalmente no Instagram os dois na verdade no Instagram tô sempre colocando coisas bacanas as fotos dos meus pratos pra vocês terem ideia das minhas receitas das minhas né de como eu preparo as coisas semana passada eu coloquei uma manteiga de gorgonzola coloquei uma geleia de morango coloquei o leite de amêndoas tudo muito bacana então assim vocês vão assistindo os vídeos e vão começando a se inteirar e ver como eu como e no Instagram tem mais mais informação do que no Facebook tá legal? Então é isso um grande beijo até a próxima live é isso aí tá bom? Beijo pra vocês beijo pra vocês e eu vou respondendo aqui as perguntas depois tchau tchau tá legal? Tchau tchau